Música Feche aí sim Já não tá na moda Já não tá na moda Já não tá na moda Hoje um dia se estragando sem saber de causa Muitas manas se estragam com coisas de luxo do zero Tanta coisa que tá se passa nesse mundo Moçambique tá se iludir Muitos manos andam a curtir Com roupas que emprestaram É sentimental A família dela passa fome E ela só troca iPhone Anda em boutiques Com roupas de marca Isso já não tá na moda Não traz nada mas sempre dormir fora Fora, fora A família anda preocupada Já não tá na moda Anda recortir na cidade de conquistar Diz amor Já não tá na moda Isso só pode ser apocalipse Já não tá na moda Andar a curtir na cidade de conquistar Já não tá na moda Isso só pode ser apocalipse Já não tá na moda Já não tá na moda Isso só pode ser apocalipse Já não tá na moda Já não tá na moda Isso só pode ser apocalipse Já não tá na moda Isso só pode ser apocalipse Já não tá na moda Já não tá na moda Isso só pode ser apocalipse Já não tá na moda